Para que chorar? Que os outros venham consolar Para que querer uma ilusão Para apagar uma mentira O choro cansou o mundo E a nós mesmos já causa tédio E quando julgamos que o riso é choro É riso simplesmente Porque já nem sabemos lamentar O choro cansou o mundo E a nós mesmos já causa tédio E quando julgamos que o riso é choro É riso simplesmente Porque já nem sabemos lamentar Mas olha a tua volta Abra bem os olhos Aí está o mundo Vamos construir Mas olha a tua volta Abra bem os olhos Aí está o mundo Vamos construir Aí está o mundo Vamos construir Música 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 Música